Olá meu povo, tudo bem com vocês? Gente, aqui com a gente tá tudo bem, graças a Deus, né? Hoje voltei aqui na casa do Seu Francisco, o conhecido Chico Gato da Serra do Inácio, gente. Hoje Seu Francisco tá aqui numa cadeira de roda, gente. No primeiro vídeo, o Lucinha veio comigo, né? Pediu a quem pudesse doar uma cadeira de roda pro Seu Francisco e veio uma família aqui, né? Trazer uma cadeira, só que quando chegou, Seu Francisco já tinha conseguido uma cadeira com o plano dele, gente. Então, é isso aí. E aqui tá Nazaré, que foi quem me trouxe aqui a primeira vez. Nazaré é de rocha, gente, viu? Então aqui tá Cleonice, né? A esposa de Seu Francisco, estamos todos aqui. Gente, mas eu vou apresentar aqui também um canal, um canal aqui da Serra, que tá aí na luta, é Matuto da Roça, tá? Que tá aqui também, que também veio aqui prestar sua solidariedade, né? Isso, Matuto? Já vou pedir a vocês que visitam lá o canal do Matuto da Roça, gente. Vocês precisam ver, ele mostra muita coisa bonita aqui de cima da Serra. Então, passo lá, façam essa visita, se inscreve, comentem, sabe? Fala o que vocês acharam. E ele tá aqui também pra prestar a solidariedade aqui com o Seu Francisco, não é isso? Sebastião, do canal Matuto da Roça, viu? Mas hoje também tá aqui a Associação da Saúde com meu amigo Lauso. Gente, é... Lauso também tá só começando, mas é um canal que tem muitos conteúdos bons. Então, já vou convidar vocês pra entrar lá também, se inscrever no canal dele, deixar o seu joinha, comentem também o que vocês acham. Não sei vocês, meninas, mas eu gosto quando as pessoas deixam um comentário, sabe? Pra poder a gente ver o que é que estão achando do trabalho da gente, né? Então, gente, o Lauso, a Associação da Saúde também tá aqui pra fazer a sua contribuição, né? Assim que ele viu o vídeo do Seu Francisco, ele já de cara fez um bingo de um liquidificador e já vendeu, né? É, não é isso, Lauso? Conta aí o que você já fez. É, tá vindo em todos aí, enfim, né? Só pra ter o... prestar conta, né, velho? É, gastar o dinheiro direitinho. A gente fez pelo Pix e... e vendeu também pra gente buscar na casa. Isso. Então, como não tá no jeito, eu não vou fazer entrega hoje, mas logo, logo eu tô entregando. Pronto. Então, aí você, quando fizer lá, você já aposta lá na Associação da Saúde pra gente curtir, tá bom? Sim. Então, é isso aí, gente. Matudo da Roça, Associação da Saúde e vamos que vamos, viu? Passo lá, gente. Tô convidando a todos vocês, viu? É, é um canal que tão começando aqui em cima da Serra do Inácio, mas que tão vindo com tudo, é, com toda garra e com muita vontade de ajudar também as pessoas. E é dessas pessoas que a gente sempre precisa, né, nas vidas, nas nossas vidas. É isso, menino? É sim. Então, é isso aí. Tamo junto e que Deus nos abençoe, tá bom? Amém. Amém, Deus abençoe a todos nós. Amém. E aqui também tá o seu, o seu Antônio, é o sogro do seu Chico Gato, tá aqui também, né? Aqui, gente, tem muita gente, hoje tá minha irmã, Terezinha, que sempre vem comigo, né? Aqui também tá Vitória, né? E tá o pessoal, Vitória é sobrinho do seu Francisco, não é isso? Aqui tá a família, a irmã Cleonice, Luzia, né? É, mãe da Vitória. Isso, é mãe de Vitória, né? Então, é isso aí, gente. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês porque a felicidade de todo mundo, porque o seu Francisco foi bem ajudado. Todo mundo que viu o vídeo se comoveu veio aqui e deu a sua contribuição, gente. A gente fica muito feliz, olha só, a gente vai espatifar isso aqui tudinho, né? Pra mostrar pra todos vocês que estão aí torcendo pro seu Francisco, né? Pois é, seu Francisco, hoje eu tô aqui de novo, eu queria saber do senhor, como é que o senhor tá se sentindo, se tá melhor, como é que tá a saúde do senhor. Rapaz, eu não tô bom não, mas a vista aí há 30 dias atrás, eu já tô com uma melhorinha meia pouca, mas eu tô. A vista que eu já passei já, posso dizer que eu tô com uma melhorinha mais ou menos já. Aí, essa semana também eu vou em Petróleo de fazer uns exames, que é pra eu ficar bom, se Deus quiser. É, né? É. Ô, graças a Deus, seu Francisco, a gente fica feliz, viu? Porque, gente, hoje ele tá aqui na cadeira de roda, tá aqui fora, né? Tá aqui na sala, porque no dia que eu vim, seu Francisco tava numa cama, ele disse que não dava conta de levantar. Assim, levantava, mas não conseguia, né, seu Francisco, caminhar e era tonto, pelo menos a tontista já acabou, né? Acabou mais a tontista, o sinto mais é mais pouco, a vista que eu tava sentindo já é quase acabado, já. Ô, seu Francisco, graças a Deus. Aí já, eu não tenho a coragem de caminhar, minhas pernas tá muito fracas, mas é assim mesmo. É, de pouquinho que vai melhorando, viu? Pode ter fé. Vai dar certo, se Deus quiser. Então, gente, desde já, antes de Nazaré falar aqui, tudo que recebeu, já quero agradecer a cada um de vocês que, graças a Deus, já vai pra Petrolina fazer exames. Quem sabe vai ter cirurgia, né? Dependendo dos exames, né, seu Francisco? É, sim. Mas o que importa é que agora o senhor tá com as condições de ir, né? O pessoal doaram pro senhor, colaboraram, né, com esses exames, consulta e tudo. Colaboraram já pra mim, já, os exames, com a consulta, já dá pra eu fazer isso. Pra fazer, né? Graças a Deus. Pois é isso aí. Então, Nazaré, então, você tem os nomes de quem doou, né? É, é, só quem doou dinheiro, é isso? É, aqui tá só quem doou dinheiro, a cera a gente colocou na sacola. Na sacola, né? Pois pronto. Então, se você quiser falar, pode falar tudo, viu? E aí, fala o total pra gente saber. Eu mesmo fico muito feliz. É, graças a minha prima, que ela mora no município de Almentes, ela doou cem reais. Sebastião mora, é sobrinha de meu esposo. E Edisandra, Sebastião mora em Pubi, doou cinquenta. Edisandra doou cinquenta. Francisca, que é prima minha, também mora nos projetos do Alvinho. O menino de Santa Cruz fez um pico de vinte reais, de dez reais. Hermojo, doou cem, que é do Piauí, ele. As Freiras, da Vila do Mel, doou dez. Maria de Jonas, doou cinquenta, que é minha espinhada. Claudete, doou cinquenta. Desi e Marlene, doado, cento e cinquenta, dois. Ivan Neto, doou cinquenta. Netinho, cinquenta. Roquinho, vinte. A Áurea, que é uma irmã de Petrolina. Ela é daqui, mas ela tá morando em Petrolina, doou cento e cinquenta. De Ivan, que é irmão de Áurea, doou cinquenta. Moro em Petrolina também. Adelsine, moro em Petrolina, que é o pai deles, doou cinquenta. Ivan Nilton, doou vinte. Ela é do Piauí, né? Ivan Nilton. Nascent. Nascent. Bezinha, doou vinte. É do socorro. Gerandro, doouce. Irmã de Adelsine, doou trinta reais. Acho que ela mora em São Paulo, né? São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Ela mora em São Paulo. Ah, hum. Zé de Aristão, doou cinquenta. Ele mora vizinha aqui na serra. Edinho de Danga e Marivanha do Alicene. Marivanha é sobrinha minha. Edinho é daqui da serra, mora em Petrolina. Uh, hum. Eu souberto aí, tá? Então, o número que eu botei aqui é o menos de jama, do ouvinte, do socorro. Hum. Bisauva. Doce, hein? Aquela aqui da serra. Tem o Cadinha. Boa vinte. Então. Terminou, né? Então, o total. Se aí tem um menino aqui que é boso, que se não lembra mais o valor, aí a gente não colocou o valor, mas tem o nome dele aqui, boso da Vila do Mero. Pois é, Sr. Francisca. Uma pessoa também fez um pix, né? Na minha conta, pro senhor. É, Ângelo. Ângelo, ele é... O rapaz, ele mora... Ele é de Recife, mora nos Estados Unidos. Ele é casado com uma neta de Juvenal aqui da serra, sabe? Juvenal, Zefa. Ele doou cem reais pro senhor, viu? Então, esse eu trouxe porque, é... Né? Tava, tá... Eu tinha o dinheiro em mão, já que eu tô aqui, eu vou passar pro senhor. Outra pessoa também, é... Fez um pix, né? De vinte reais. Não... Não deixou o nome pra mim... É... Não falou se era pra mim divulgar, mas... Essa pessoa me chamou no WhatsApp e fez um pix de vinte reais pro senhor. Então, eu tenho aqui, é... Cento e vinte reais. É... Quero agradecer aqui a Ângelo, né? Meu, muito obrigada. Deus abençoe sempre. E essa pessoa também que fez esse pix de vinte reais pro senhor, tá bom? Esse eu vou entregar na mão porque... Eu não ando mais com dinheiro, né? Eu sempre faço a transferência, mas... É... Hoje eu vou entregar isso ao senhor. Deus abençoe a todos que colaboraram comigo. Pois é, se fez isso. Então, Nazaré, já somando com esse aqui, me diga aí o valor total de tudo. R$ 1.770. R$ 1.770. Gente, como eu fico feliz. A palavra hoje é muita gratidão. Eu fico feliz, seu Francisco, pro senhor, né? E pode ter certeza que tem muita gente que tá feliz também nesse momento pro senhor. Porque tem muita gente torcendo pela saúde do senhor, viu? O senhor pode ter certeza. E não baixe a cabeça que vai dar tudo certo. O senhor vai ficar bom. Obrigado. Cuidado em mim agora, sua semana. Se Deus quiser, eu vou fazer meus exames. Se Deus quiser, vai dar certo, viu? Nazaré, eu quero agradecer a cada um que tá aí nessa lista, que eu não sei o nome, né? Não dá pra memorizar. Mas eu quero agradecer a cada um que colaborou, que deu sua contribuição, que tirou um pouco do seu e fez essa doação pro seu Francisco. Meu muito obrigada, desejo do fundo do meu coração, que Deus abençoe a todos vocês, viu? Eu também agradeço de coração a todos. Aqui eu conheço todo mundo que tá aqui. Ah, do? Eu conheço todo mundo que tá aqui. Eu que agradeço muito. Eu quero ver ele trabalhando na roça, viu? Com fé em Deus. Ele vai voltar a trabalhar, viu? Pode ter certeza que Deus tá vendo o seu esforço, o esforço de todo mundo. E vai dar certo, viu? Pode ter certeza. Eu sempre digo pras pessoas, né? Às vezes a gente... Eu, se eu pudesse, eu daria um jeito, sabe? Assim, mas a gente não tem esse poder. Mas eu sempre digo, nunca baixe a cabeça, seu Francisco. O senhor sempre esteve firme na sua fé em Deus. Porque as provas sempre vêm na vida da gente, mas a gente tem que estar firme e forte pra superar, tá bom? O senhor vai ficar bom. Se Deus quiser. Por mais que é a minha vida, eu quero ficar com a minha saúde. É isso. É isso aí, Nazaré. Então, vamos fatifar coisa, né? É, esses pessoal também que doaram... Vamos partir para as feiras. É, vamos partir para as feiras. Uma hora, gente, ela chora, outra hora ela rir. Eu também sou assim. Mas é porque, assim, a gente tá muito feliz hoje, né, Nazaré? Sabendo que apareceu, gente. Chegou o meio pra seu Francisco se tratar, viu? E dar de pagar consulta, dar de pagar exames e, por fé em Deus, vai dar tudo certo. E sexta, alimento, o senhor tem pra se manter um bocado o dia, seu Francisco. O senhor não vai se preocupar com essas coisas, né? Não. Alimento tem pra comer aí um bocado e quando ficar bom, eu tenho alimento pra mim comer agora, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bastante alimento. Então, é isso aí. E você, Cleonice? Só quero agradecer a todos que vêm, que não vieram mandar. Pois é. E que ainda vai vir muita gente ainda, né? Pois é, tem muita promessa. Se Deus quiser, ainda vai vir. Eu ainda... Ó, gente, eu vou falar um coisa pra vocês. Aqui, hoje, nesse vídeo, ainda vou deixar o Pix, né? Vou deixar o Pix do filho de Nazaré, viu? Como é o nome dele, Nazaré? É Braz. Braz, a gente vai deixar o Pix lá, quando vocês fizerem, que ia aparecer Braz. É o filho dela. Pode ter certeza que vai estar na mão do seu Francisco. Tudo que vocês botar lá na conta de Braz, tá bom? Então, e aqui tá o Matuto da Roça e a Associação da Saúde, que vou convidar vocês pra ajudar aqui nós a espatuar essas feiras, tá bom? Tá bom, nós estamos firmes. Vocês aí, façam um convite. Chama aí o pessoal pra se inscrever também no canal de vocês. Sou Sebastião Pereira, moro na Serra do Nascimento, tem um canal no YouTube Matuto da Roça. Vamos lá, galera. Se inscreva lá, me ajuda aí, compartilha. Que é pra um dia eu poder ajudar. Também, né? Pessoal, que nem nossa amiga. Pois é, se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus, que junto a gente se torna mais forte. É isso mesmo. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos que acompanham o meu trabalho e àqueles que ainda vêm acompanhar. Pois é, gente. Muito obrigado. Se inscrevam lá no canal dele, né? E dê aquela força. É que nem fala ele. Juntos somos mais fortes, né? Hoje eu tô aqui com eles. E pra mim é mais uma força que vocês estão me dando, sabe? É mais um empurrão aqui na colaboração da ajuda do seu Francisco, sabe? Não é, Lauzo? Conta aí. Gente, Lauzo é da... Canal... Não tem canal, né? É só Associação da Saúde, gente. Vão lá. Se inscreve. E Lauzo tá sempre colaborando com as... Com as coisas, né? Lauzo. Você tem a associação. Que um dia nós não vamos gravar. Mas fala um pouco aí. Pronto. Meu nome é Lauzo, né? Quero agradecer aqui a Deus por mim. É verdade. E a todos, né? Que nos tá dando uma força pra gente, né? Que eu sou novo nessa área de canal. Eu sei. Eu tenho muito costume dessas coisas, né? É que nem eu também, Lauzo. Mas eu lhe agradeço ao Matuto da Roça, a Ivan Neto, da TV Ponta da Serra. Ao irmão dela, né? Frank. É isso. Me ajudou muito. Eu agradeço muito a ele. E a todos, né? É mesmo. E eu estou esquecendo aqui de falar que eu sou o presidente, né? Na Associação da Saúde. Ah, é mesmo, gente. Ela é o presidente da associação que tem um canal que leva o nome da associação, né? Associação da Saúde na Serra do Inácio. Já é município de quê? De Santa Filomena. De Santa Filomena, né? Então, é isso. Então, gente, vou pedir a todos vocês que visitam esses canais. Eu sempre tô aí, né? Eu tô rento com eles aqui. Eles tão rento comigo. E vou pedir a vocês também pra dar essa força, né? Porque é mais uns canais, gente. Pra ajudar. Olha o que eles fizeram. Eu tenho certeza que Sebastião, o Matudo da Roça, já trouxe sua contribuição, né? Que você me falou que eu tinha vindo aqui outro dia. E Lauso, da Associação da Saúde, tá com a rifa, gente, recardando mais dinheiro pra seu Francisco. Também aqui, Lauso, quero agradecer a todos que já compraram a sua rifa pra colaborar com a saúde do seu Francisco. Não é isso? Isso mesmo. Então, é isso aí. Vou pedir aqui a vocês também pra arregaçar aqui essas cestas básicas. É a hora boa. Vamos mostrar, gente, o que tem. Não é isso? Vamos trabalhar. Vamos lá. 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 Vamos lá.